em vinte e cinco, no processo quatro oito mil e quinhentos vinte e quatro oitenta e sete mil novecentos noventa e nove trinta e sete. Autorização para dois saltos empreendimentos de geração de energia elétrica limitada, implantar e explorar o PCH dois saltos, localizada no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor André Pepitone. Esse voto teve algumas versões aqui ao longo do dia, a última versão, acho que deve ser disponibilizado, é a versão seis, não é isso que tá na na pasta, peço que os senhores só certifiquem se é a versão seis. Bom, por meio do despacho três mil e duzentos e sessenta e oito de dezenove de agosto de de mil e quatorze, a diretoria da ANEL aprovou o projeto básico da PCH dois salto com potência de vinte e cinco mil quilowatts, situada em trecho do Rio dos Patos, na sub-bacia do Rio Ivaí, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Prudentópolis, estado do Paraná. A diretoria também encaminhou os autos, a SCG, para expedição de autorização em favor da dois saltos, empreendimento de geração de energia elétrica, titulado projeto. Esse caso aqui é um caso excepcional, porque o projeto básico do empreendimento foi aprovado pela diretoria e que, salvo engano, acho foi da relatoria do diretor Romeu, na época, ou então foi do Edivaldo. E teve uma vista do Romeu, é, foi isso, foi do Edivaldo com voto vista do Romeu, me lembro. É isso aí, eu já estava no colegiado na época. A diretoria também encaminhou os autos, então, uma vez aprovado o projeto básico, os autos seguiram para a SCG para que fosse expedida a autorização em favor da dois saltos. Aí, nesse ínter, é interessada, mediante a correspondência protocolada em 8 de setembro de 14 e 17 de dezembro de 14, encaminhou a documentação estabelecida na resolução 395 para dar continuidade ao processo de outorga. E, por meio da nota técnica número 118, de 26 de fevereiro de 2015, a SCG fez análise do assunto e atestou que se encontrava atendidos todas as condições técnicas, jurídicas e fiscais previstas na resolução 395-98 e recomendou aprovar a autorização. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou e, em 2 de março de 2015, a matéria foi distribuída para essa relatoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A PCH2-Saltos é constituída por dois geradores de 12.500 kW, da 12,5 megawatts, totalizando a potência instalada, então, de 25 megawatts. E a potência líquida de 24,551 megawatts. E será explorada sobre o regime de produção independente de energia. O arranjo físico da PCH2-Saltos guarda a seguinte particularidade, e até diante dessa particularidade, que foi, digamos assim, dificultoso e complexo o projeto, aqui, o processo de aprovação de seu projeto básico. A PCH2-Saltos, senhores, ela afeta outros dois empreendimentos. Primeiro, a PCH2-Saltos compartilha o barramento existente do aproveitamento Rio dos Patos, é uma concessão com 1,8 megawatts, uma concessão de serviço público, cuja autorga de concessão encontra-se vencida, porém, sua energia se encontra-se no rateio de cotas. E, segundo, a PCH2-Saltos, afeta também o aproveitamento Salto do Rio Branco, para um aproveitamento de 2,5 megawatts, situados a 1 quilômetro, a Jusante da 2 Saltos, que é explorado em regime de autoprodução e possui outorga válida até 1º de julho de 2018. É uma concessão, também, antiga de autoprodução. E como a PCH2-Saltos irá utilizar o mesmo reservatório da UHE Rio dos Patos, promovendo derivação que afetará tanto a UHE Rio dos Patos, como também a UHE Salto do Rio Branco, são concessões antigas e se chamava, denominava UHE, com ganho expressivo de potência na cascata, a SCG recomendou constar da outorga o dever de o autorizado da 2 Saltos, indenizar ou compensar, no caso, as distribuidoras impactadas pela eventual redução da capacidade de geração da UHE Rio dos Patos, tendo em vista que já é cotas e hoje não tem concessionário, e também haja vista que a energia da UHE encontra-se submetida a isso ao regime de cotas introduzido pela lei 12.783 de 2013. E o mesmo direito deve ser estendido a UHS Salto Rio Branco, observado que até o término do período de concessão, que é 1º de julho de 2018, exigirá também compensação por perda de energia. Aqui, no caso, a usina hoje seria objeto de registro. Então, quando afetado por um aproveitamento ótimo, não faria jus à indenização, mas especificamente a Salto do Rio Branco possui uma concessão, não é um despacho que é precário. Então, diante da concessão que possui, ela deve ser indenizada até o fim de sua concessão, que ocorre em 1º de julho de 2018. Aí, depois disso, prevalece o aproveitamento ótimo da cascata, porque a usina de 2 Saltos é fruto de inventário. Assinala-se que, vencida a concessão para a autoprodução, o aproveitamento do Salto do Rio Branco, com 2,5 MB, se enquadrará na caça de CGH, contexto no qual não haverá mais a necessidade de compensação energética, pois o regime de operação ficará subordinado ao aproveitamento principal dos Saltos, que representa o aproveitamento ótimo do trecho do Rio dos Patos. O empreendedor indicou que o início da operação comercial da primeira unidade geradora ocorrerá em 1º de maio de 2017 e o da segunda unidade geradora ocorrerá em 31 de maio de 2017. A SCG verificou que o projeto básico desse empreendimento foi aprovado e que a interessada apresentou toda a documentação referente aos requisitos legais e técnicos, comprovou sua regularidade, isso foi dito no relatório, e em vista disso recomendou a outorga. O empreendimento atendeu as condições previstas na resolução normativa 77, podendo-se beneficiar com um percentual de 50% de desconto a ser aplicado sobre o fio, incendido tanto na produção como no consumo de energia comercializada, e assim por considerar a recomendação favorável emanada da SCG, entende-se que a autorização deve ser expedida na forma da anexa minuta de resolução autorizativa já chancelada pela Procuradoria Federal na ANEL. Pelo exposto e considerando o que consta no processo 48500-002487-1999-37, voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de autorizar dois saltos empreendimentos de energia elétrica a implantar e explorar a PCH dois saltos sob regime de produção independente com 25 megas de potência instalada, localizado no Rio dos Partos, determinar que a dois saltos indenize ou compense as distribuidoras impactadas pela eventual redução da capacidade de geração da OHR Rio dos Partos, haja vista que a energia da OHR em contas já submetida ao regime de cotas, então deve ser preservado a mesma geração, determinar que a dois saltos indenize ou compense a concessionária da OHR Salto do Rio Branco no limite de validade do ato de concessão pela eventual redução da capacidade da usina e e estabelecer o percentual de 50% de desconto no fio, tendo em vista que o empreendimento é até 30 megas de potência instalada, eu voto. Em discussão, esse processo aqui, na verdade, quando discutimos a questão do projeto, foi o diretor jurosa, que foi o relator, eu pedi vista e apresentei o relatório vista, divergindo do encaminhamento, na medida em que eu entendo, continuo entendendo que esse empreendimento que venceu a concessão, na verdade, ele está na forma de cota, mas eu diria de caráter precário, porque a Coppel não pediu a extensão, a renovação da concessão, e aí eu entendo que é uma concessão que está revestida ao poder concedente e cabe a ele, vamos dizer assim, dar destinação, que foi a lógica que eu desenvolvi naquele voto vista e continuo entendendo do mesmo jeito, inclusive não entendo que deve ser objeto de compensação a distribuidora, porque a distribuidora, na verdade, é a energia alocada na forma de cota, eu entendo que caberia a própria união, porque é um bem, na medida que não foi renovado, ele não tem uma concessão válida, né? Mas o fato é que tem um encaminhamento que eu tenho uma visão diferente, eu, talvez aqui não cabe exaurir a discussão, porque eu vou pedir vista do processo para fazer uma análise e um encaminhamento coerente com o que eu já me posserei no outro processo, como da outra vez, vou fazer isso com a brevidade aí que o assunto requer. Só estou avisando, claro que não é o momento certo, mas é porque, por isso que eu não vou aqui exaurir a discussão. Mas, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu peço vista do processo, como já anunciei, próximo.